Vamos lá! Bora! 2043 E é o pragmata não? Pregnassaur Outbreak? Como assim? Esses bichos andam todos rebolando, né? Gente, desculpa! Ah, é o pragmata mesmo! Já virou outra coisa já! Desculpa! Estou desotada caída! Ai, socorro! Vitor, tem uma Regina ali, viu? Uma garota ali, ó! É! Caralho, mano! O que é o pragmata? É! Ah, é o Dino Crisis misturado com... Só que no futuro! O Enten! É! Mano, eu dei muita risada desse dinossauro! É o Warframe! Nossa, velho! Eu acho que o pragmata era outra parada, mano! Eu gosto de ficar no Warframe, tá ligado? Ai, gente! Eu tô rindo desse dinossauro! Ai, mano! Por que que eu vi graça? Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Ué, você é tipo um negócio de horda, mano! O Nelian me falou, eles são da mesma cor! É! Desgraaaaaaça! Disse o bicho ali! Mano, o que que é esse jogo, velho? Que maluquice! Exo... Exo Primal! Ah, não é o pragmata! Ah, tá! Exo Primal! Exo Primal! Ainda bem que não é o pragmata, então! Porque, mano... É... Ó, já tá... Viu como dá pra fazer dinossauro na... Dá pra fazer dinossauro na... Dá pra fazer dinossauro na R-Engine, né? Olha aí, é...